Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil vamos lembrar que neste final de semana alguns relógios vão ter que ser ajustados. É que o horário de verão começa no domingo nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. A geração de empregos em setembro teve o melhor resultado dos últimos três anos. Foram criados mais de 211 mil postos de trabalho com carteira assinada. E ainda foi divulgada a lista de empresas e serviços campeões de reclamações no ano passado. Estas e outras informações daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!